O que é moro? Estamos chegando em LaSance Passamos para o Beltrão e perdemos lá o local Estamos passando a volta O que tem? O que tem que ir para o Beltrão? O que é que tem que ir para o Beltrão Está com estilos Estou com estilos Estou com estilos Estou com estilos Estou com estilos Desce ainda tem umas fatiazinhas de bolo, tá vendo gente, prevenida não precisa parar para almoçar cedo Olha isso, bem cercadinho É Um hotel Estamos passando aqui na rua, possivelmente a rua principal de La Sanse aqui Estamos procurando um hotel Um hotel Um hotel Um hotel Um hotel Um hotel